Parem de ficar tacando fio a fio em cima de procedimento anterior de profissional, gente. Ou despigmenta e deixa muito clarinho ali pra você fazer um novo procedimento. Evitem colocar fio a fio em cima de procedimento anterior de profissional. Não fica legal. Muitas vezes esfuma tudo na cicatrização porque já tem um pigmento ali por baixo. Não aparece ou muitas vezes puxa ainda mais pra cor fantasia. Porque pensa, não adianta você querer fazer fio a fio com a tonalidade mandarine. Imagina você tá lá, vai fazer um fio a fio na sua cliente e você usa um neutralizer. Como que você vai conseguir neutralizar com um pigmento laranja fazendo fio? Não dá. Você deve o quê? Você deve fazer uma camada em cima daquela cor anterior. Pra que você consiga neutralizar aquela cor anterior e você consiga jogar uma nova cor ali por cima depois. Então não adianta ser fio a fio. Ai, tô com vontade de pegar assim no pescoço de muita profissional por aí que taca fio a fio. Taca não, né? Que realiza uma fio a fio em cima de um procedimento anterior do profissional e fica aquele fundo. Fica aquele fundo lá, né? No fio a fio. Fio a fio não cicatriza perfeito. Fio a fio cicatriza muitas vezes esfumado. Por quê? Porque não adianta. Então pra trabalhar com neutralização, shadow, gente, esfumado. Seja com o tebore, seja com o dermógrafo. Fio cicatriza. Fio cicatriza. Fio cicatriza. Fio cicatriza. Fio cicatriza.